olá meninas olá meninos hoje a gente vai gravar o desafio da garrafa em comemoração de dez inscritos aqui é o que eu fiz e ela também tem um canal que se chama Mundo da Mel e a irmã dela também tem um canal que o nome é eu sei Mundo da Gil é tipo isso a gente volta aqui na descrição do vídeo tá vai bora começar é besteira essa brincadeira mas é porque só tem dez inscritos é porque a gente queria ir comemorando né quando chegar vinte inscritos vinte inscritos vocês que vão escolher qual é a brincadeira bota aí nos comentários aqui ó aqui ó aqui embaixo aqui ó aqui tem o nome comentarinho entendeu vai bora começar vai peraí peraí vamos lá e ali também tá errado peraí vamos lá e ali também tá errado peraí bora vai pega papel tesoura pega papel tesoura vai bora começar ele botou pedra e eu botei tesoura aí bora é só três vídeos eu tenho três eu não tô me enconfortada eu tô me enconfortada eu tô me enconfortada quase já foi quantas vezes agora é minha vez agora é minha vez não você mais clara eu não vou ter mais clareta vai eu acho que mais a gente não para um vídeo não vai tá bom não não tem mais chance quase agora sou eu Gente, a gente botou um cifão pra não acordar os irmãos dele Vai logo Gente, peraí Olha pra ir Me dá Cadê a cartão da amizade que eu escrevi com o nome do Tom? Não, meu, não Não, não Olha, ele tá errado Esperaí Já fiz muitas vezes Vou beber, é isso Vou jogar ela aqui pra casa Duvido Vai, bora lá Gente, a gente vai fazer pouco A gente vai terminar a sede Porque daqui a pouco a gente termina Tá molhando Isso estourou Porque eu vou embora a sede Porque começam os ovos Eu acho que eu quero assistir o jogo, gente Eita, calma Tô mais chato É porque o irmão dele tá dormindo Vai, bora, bora Ou os três, quatro, cinco, seis Cadê a Juliana? Não, não, peraí, calma A outra é só pra teste Vai Que merda, vai Eu vou tomar quatro vezes Tá bom Tá com um ponto Não tô não, não tô não Tá com um ponto Vai, bora Eita, valeu não Eita, valeu não Valeu não o quê? Isso doeu, Caio, para Não é de amor Gente, a gente não ouviu um pouco cedo Porque eu vou embora Não, não, gente Isso foi mentira Vocês para brilharam Vai Ó, pra aí Valeu não Pera, valeu não Manda um vídeo pra mim Eu vou morrer, Caio Eu vou morrer Gente, gente, rapidinho Eu vou morrer Gente, se vocês quiserem As ruas daí Na rua Gol É porque eu tô De novo, tá? Ó, vem Se vocês souberem fazer isso Pede minha amizade No Facebook Que é Caio A Boana Com a H A HANA Boana E pede a amizade dela Que é Larissa Beatriz O quê? E manda E manda um vídeo Pra gente na CBM Não é Larissa Beatriz É Larissa 53 Não Não, isso é o Instagram Então Não, Larissa Alguma coisa Número Né, subeta Descobre tudo E aí Eu vou falar isso no final Vai E quem quis Manda um vídeo Na página CBM Se você sabe fazer Manda um vídeo Lá Com esse negócio Aqui assim Coloquei no cabelo Dei, pode também Fazendo esse negócio Aqui O que souber fazer Se não sabe fazer Não manda não Que eu não quero ver Né, eu vou tirar a bufada Aqui Bora lá Sou eu Não, eu já tenho a cadeira Né Última chance Última rodada Gente E a gente não acertou Nenhum Última Vai Tá bom, tá bom Tá bom Cada um vai cinco vezes Vai, vai A primeira A última rodada Última rodada Última rodada A última Ninguém ganha Ui, tui Dois pontos Cadê Juliana Cadê Juliana Jasson Tá bom Parei, parei, parei Senta Vai pra terminar Vai Senta pra terminar Senta pra terminar Meu, é sério Vai, vai, vai É comemoração Dez inscritos Gente, me desculpem Tá, pode falar mal daí Né Pode falar mal Não, não, não Não, não Cada vez que ele cai aqui É um Última rodada Última rodada Última rodada Última rodada Ah, tá Opa Cada vez que eu ganho um ponto Aumenta a rodada Então vamos ver que vai ter mais duas rodadas Vai Ó, Carlos Então Cada vez que tiver um ponto Duas rodadas Vai ser mais duas vezes Jogando Cada vez que a pessoa Gente, eu não quero ficar muito cedo aqui Então Cada vez que ele ganhar um ponto Vai ter mais rodadas E cada vez que ela ganha mais um ponto Vai ser menos rodadas Quer dizer, você quer usar aqui Um Dois Não Três rodadas, né? Menos uma rodada Menos uma rodada Opa Eu consigo quantas Mais uma rodada Vai Eu tô Eu agora Já foi três Calma É cinco Ah, é cinco Eu tô mais dois Ó, que pleca bonitinha Ai, gente Ficou muito lindo Muito pouquinho também Ó Dez Eu não tenho nem viu fazer Eita, peraí Quatro Terminou a rodada, então Vai Terminou a rodada Acabou Vem, pra vinte inscritos É pra você escolher o desafio Que é pra gente fazer É pra gente escolher, né? É, com vinte inscritos Então, se inscreve Pra chegar logo Se inscreve E também curta, hein? Ó, ó Assim, se você não quer receber vídeo nenhum Se inscreve e não assina o sininho Se quer receber Se inscreve e assina Assina É pra dar like Ó, ó a meta, a meta, a meta, a meta Primeira vez que eu dou uma meta Dez likes Dez likes Dez likes É pra dar dez likes Dez likes Dez, 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 dez Dez likes Dez likes Dez likes já tá bom, né? Então, vai no nosso Instagram Olha aí, eu vou deixar lá Se inscreve no nosso Instagram Que é? Eu vou deixar o Facebook Vai primeiro Facebook Ele convidando pra fazer uma coisa Então, ele vai fazer o Instagram Vai No Facebook Pede amizade da gente A minha é Caio Buana E o dela é Larissa Beatriz E no Instagram No Instagram O dela é Larissa Beatriz Cinquenta e três Ela não tem foto Não tem foto O dele é Caio Guilherme O meu é Caio Guilherme Ponto Oficial E o da irmã dela Da minha irmã É o que mesmo? Juliana Vitória Dezoito dez Como você sabe disso? Porque eu sigo ela E no Twitter É Caio Guilherme E eu não tenho um twist Porque eu não gosto de twist E eu não tenho um twist Nesse Próximo Terceiro mês Eu passo três meses Pra postar o segundo vídeo Então, no próximo Eu espero vocês No próximo mês Com Eliana e Maria cantando Vocês lembram do primeiro vídeo De Eliana cantando? Então, no segundo vídeo Vai ser Eliana cantando Depois eu apresento tu Já pode ela cantando Ok? Peraí, tem mais aviso Se inscreve no canal Eu vou esperar vocês Dá like aí Bora contar até três Só pra... Vai Um Dois Três Um Dois Três Dá like Deu like Não foi Vai João Vai Marilene Vai Marilene Vai Bruna Vai Juliana Dá like aí Vai Larissa É só apertar aqui Vai Já sei Você dá like Escreve seu nome Eu dei like E me inscrevi no canal Aí No próximo vídeo Eu digo o nome De quem deu like Eu digo o nome E se inscreva no canal De quem deu like É só botar o nome Se inscreverem E também Curtirem muito A gente vai trazer também E compartilhar Mais desafios E também Vamos trazer Caio Responde Caio Responde Então foi isso Caio Responde com Larissa Por favor Caio Responde com Larissa Tá, vai Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau